Oração do dia, vamos clamar o Espírito Santo, o nosso amigo consolador e advogado. Ore comigo, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.